Shalom amigos, hoje eu quero falar com vocês dá início a uma nova série de comentários e de estudos a respeito do tratado talmúdico de Perkiavot que é parte da sessão de Neziquim dentro do Talmud, sessão de Danos e o Talmud é um compêndio, a lei oral judaica, também conhecida como lei oral em que traz toda uma tradição às práticas judaicas desde o século II e o primeiro versículo de Perkiavot fala assim Moshe transmitiu a Josué, a Torá, Josué aos sábios até chegar nos dias atuais aos anciãos, aos sábios até chegar nos dias atuais então essa é uma tradição milenar do povo de Israel e o Talmud nos ensina muitas coisas o tratado de Perkiavot ele traz para nós o ensinamento moral que afinal de contas essa é a essência da religião a gente ter práticas de acordo com aquilo que é a vontade de Deus se você nunca leu Perkiavot vou te recomendar, aqui do lado tem a imagem você pode ver aqui, você pode comprar o Sidur o Sidur a partir da página 422 traz o tratado de Perkiavot com ensinamentos morais para todos nós o Sidur é o nosso livro de orações mas se você quer se aprofundar um pouco mais você pode adquirir esse livro aqui A Ética do Sinai em que ele traz cada um dos versos do Perkiavot com explicações rabínicas conceitos rabínicos que isso certamente vai ser de grande valia para a sua vida espiritual para a sua vida moral Dito isso, vamos comentar um pouquinho sobre o capítulo 1º de Perkiavot capítulo 1º versículo 6º nos diz assim Josué, filho de Perahia e Nittai de Arbel foram discípulos dos precedentes Josué, filho de Perahia, dizia O que dizia esse mestre Yehoshua? Arranja um mestre, adquire um amigo e julga todos com indulgência arranja um mestre arranjar um mestre você não pode sozinho querer estudar e achar que você é um autodidata dentro da palavra de Deus é preciso ter alguém que tenha mais conhecimento um mestre presume-se que seu mestre tenha pelo menos duas atitudes conhecimento e obras esses são dois requisitos fundamentais para alguém que a gente possa chamar de mestre quando a gente vê na nossa fé tendo Yehoshua como Mashiach e mestre ele também nos ensina acerca disso arranja um mestre vamos ver o que ele nos diz lá em Mateus capítulo 23 Mateus capítulo 23 a partir do verso 1º então falou Yehoshua às multidões e aos seus discípulos todo mestre tem que ser os discípulos e você tem que querer ser um discípulo de um mestre ele falou aos seus discípulos na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus fazei e guardai pois tudo o que eles vos disserem porém não os imiteis nas suas obras porque dizem e não fazem muitas vezes as pessoas elas tem o dom para ensinar coisas mas não é legal você ter como mestre especialmente quando Pirkei Avot fala arranja um mestre adquire um amigo você tem que adquirir em seu mestre um amigo pessoal então Yehoshua fala acerca disso porque você pode fazer o que a pessoa ensina mas você não pode andar conforme ele faz conforme ele age isso não vai trazer para você uma boa amizade escolha bem o seu mestre atam fardos pesados e os põe sobre os ombros dos homens entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los por isso Yehoshua fala o mestre tem que dar exemplo Shaul HaShalea na sua carta aos coríntios ele fala sede meus imitadores como eu sou do Mashiach então a gente tem que ser um discípulo e um imitador do mestre quando a gente fica amigo de uma pessoa a gente começa a falar com termos semelhantes aos deles com atitudes a gente age de forma semelhante porque ele vai ficando tão íntimo tão amigo nosso que a gente acaba assimilando algumas práticas desse mestre praticam porém todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas Yeshua aqui fala dos homens dos fariseus e dos escribas que eles atavam o seu tefilim os seus filactérios as franjas do seu talite do seu tzitzit eles alongavam para que? para aparecerem para aparecerem homens devotos olha o tefilim dele como está gasto já de tanto que ele ora esse tipo de pessoa serve para ser o seu mestre? mestre é aquele que dá exemplo de boas atitudes esse serve para ser seu mestre e para ser teu amigo ama o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas pessoas que só querem ser honradas esse tipo de pessoa é você quem deve julgar se ela é merecedora ou não de ser seu mestre você quem é capaz de decidir de escolher quem será seu mestre de verdade as saudações na praça e os serem chamados mestres pelos homens rabi muitas vezes as pessoas perguntam mas você é roxo rabino qual que é a diferença disso? rabi outras versões da bíblia falam acerca de rabi que aí põe entre parênteses que quer dizer mestre rabino nosso mestre a forma como você vai me chamar ou a forma como você vai tratar o líder é o menos importante o mais importante é o respeito que você deve ter pela pessoa do seu líder pelo conhecimento e pelas obras que ele pratica mas observe bem se o seu líder é alguém que quer estar sempre na cadeira na tribuna no lugar de honra se outra pessoa for fazer uma prédica se ele está atento se ele presta atenção se ele valoriza o conhecimento que outras pessoas também têm porque o próprio tratado de porque a voz fala assim que a gente deve aprender com todas as pessoas então o seu líder tem humildade ele ama os primeiros lugares da sinagoga ou ele prefere ser uma pessoa comum como as demais como é que ele se sente quando ele é elogiado sim eu sou mestre mesmo sim eu sou o bom ou se ele aceita o elogio com humildade ele fala graças a Deus eu tive a honra o privilégio de poder estudar mas com muita humildade e eu quero compartilhar isso com as pessoas que tipo de mestre você tem um outro versículo dentro do mesmo capítulo de Perkei Avot no capítulo 1 versículo 16 fala assim arranje um mestre para evitar as dúvidas isso também é fundamental na sua vida arranje um mestre para evitar dúvidas você não pode ter dúvidas e quando a gente fica consultando esse aquele o Rav Google ou qualquer outra pessoa a gente não sabe mais quem é o mestre então arranja um mestre para evitar as dúvidas e que Deus dê a você o discernimento para seguir os bons conselhos e as boas obras do vosso mestre tá bom? Deus te abençoe leia Perkei Avot adquira o livro se for a tua vontade adquira o Sidur para aprender a rezar como um bom judeu e que Deus permita que essas atitudes possam te aproximar mais dele e que ao fim dos 50 dias entre Pesach e Shavuot você possa ser merecedor de receber a Torá na sua vida um grande abraço se você gostou do vídeo clica aqui do lado inscreva-se no canal dê um joinha compartilhe com seus amigos porque assim mais e mais pessoas poderão alcançar talvez por esse humilde trabalho o mérito de se aproximarem da presença de Deus tchau 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 tchau